Três curiosidades sobre o Sonho É Popular, do Várias Variáveis, dos Engenheiros do Havaí. Uma música bem pequenininha, mas cheia de história. E a primeira delas é que ela entra com uma linha de baixo, é como se ela se repetisse várias vezes ao longo do disco. Então ela começa em O Sonho É Popular, depois ela vai voltar em Sampa no Walkman, e depois ela se repete nas três últimas músicas. Mas ela volta repetida com outros instrumentos. Aliás, não só essa linha de baixo, como essa sequência de acordos. Eles só vão ajustando a tonalidade. Mas é como se isso fosse uma coisa que fosse aparecendo várias vezes. O que é isso, cara? Por um lado, essa é a tal da autorreferência, que eu já expliquei nos vídeos de vozes e de O Papa É Pop. Se você não viu, vê que os links vão aparecer aqui em cima. É quando uma banda pega trechos de letras ou de músicas e repete em diferentes momentos. Isso não tem, assim, uma explicação, um sentido. É só algo que certas bandas gostam de fazer. Só que nesse caso específico, tem a ver com o conceito do disco Várias Variáveis. A história da cobra correndo atrás do rabo. Esse disco era o encerramento de um ciclo, também, das Três Cores da Bandeira do Rio Grande do Sul. Humberto termina esse disco contando que a gente está acabando o que não tem fim. Esse negócio de ritmo é bastante show. Todo ano é um disco. Todo ano é uma turnê. O que o Humberto está falando nessa letra? Primeiro, na Curiosidade 2, eu vou falar sobre autorreferências a músicas dos próprios engenheiros. Por exemplo, ele pegou alguns termos e alterou. O Papa É Pop virou a Pampa É Pop. Tem um trecho que entraria em parabólica um ano depois. Paira no ar. E tem, inclusive, trechos que ele usou em ilusão de ótica naquela parte da música em que ele fala ao contrário. Poesia é um porre. Isso é muito interessante porque mostra como Humberto tem essa característica de escrever frases ou pequenos versos como se fossem pedaços. Ele vai somando esses pedaços até que uma hora eles fazem sentido para ele e isso vira uma letra. A Infinita Highway foi assim, por exemplo, como eu mostrei no vídeo dessa música. Mas a Curiosidade 3 é que uma boa parte dessa música é dedicada a um golpe militar frustrado no Brasil em 1961. Foi derrubado pela chamada Campanha da Legalidade. O que é que aconteceu? O presidente era o Jânio Quadros. Ele renunciou. Uma das hipóteses mais fortes é que ele queria retornar com poderes maiores, mas acabou não dando certo. Só que o que aconteceu depois? O Brasil passou a ser governado por uma junta militar e os militares não queriam que o vice dele, o João Goulart, tomasse posse. Porque ele era um cara visto como esquerdista. E aí começou uma campanha para que a Constituição fosse respeitada e o vice-presidente tomasse posse. A chamada Campanha Legalista. E um nome muito importante nessa campanha foi o Leonel Brizola, que como eu mostrei no vídeo de Era um Garoto, ele foi apoiado pelos engenheiros na eleição de 89. Ele chegou a armar barricadas na Praça Matriz de Porto Alegre. Então, por isso que o Humberto está falando ali que a pátria pede passagem. Ele também cita a Praça Matriz, as passagens subterrâneas. Ele falou sobre isso numa TwitchCon em 2012. Sonho popular, né? Aquela parte da página arrancada e segredo mantido em passagens subterrâneas, a Praça da Matriz e tal. Aquilo ali é o golpe de 61, impedido pela legalidade. E, de fato, na Praça da Matriz tinha umas passagens subterrâneas. Enfim, tem um monte disso nas minhas músicas, né? O mais interessante é que essas passagens subterrâneas existem de verdade lá em Porto Alegre. São quatro túneis ali ao redor da Praça Matriz. Um deles, inclusive, sai do Palácio Piratini, que é a sede do governo gaúcho. O governador, se quisesse, poderia sair por esse túnel pra fugir de uma eventual prisão. Acredita-se, inclusive, que foi por ali que o Brizola desceu pra fugir ao Uruguai quando o golpe militar foi dado em 64. Uma vez num chat em 2002, um fã perguntou Humberto, o que você quis dizer com um golpe qualquer num lugar comum? A resposta? As tiranias são todas iguais. Talvez querendo dizer que a letra cabe em qualquer tentativa de tirania. E pra terminar, a curiosidade quatro é que essa letra fala bastante de arquitetura. Porque Humberto e Carlos eram estudantes de arquitetura, você deve lembrar. Mesmo que Humberto não tenha concluído o curso, existe uma ligação. O título, O Sonho é Popular, ele retirou de um poema do Ferreira Goulart, Lições de Arquitetura, em que ele diz o seguinte. Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Ele tá falando do Oscar Niemeyer. Aliás, o Humberto também fala disso na letra, né? Se não me engano, é feita. Uma história do lado, uma medida da arquitetura de uma cidade. Oscar Niemeyer é conhecido como o maior arquiteto da história do Brasil. Ele projetou vários edifícios de Brasília, como o Palácio do Planalto. Mas ele não projetou a cidade. Esse foi o Lúcio Costa. Essa é uma confusão que a galera normalmente faz. Ele também cita Chandigar. O que é isso, cara? É uma cidade na Índia que tem uma história muito parecida com a de Brasília. Ela também foi projetada por arquitetos. Um deles, o Le Corbusier, que inclusive conheceu o Oscar Niemeyer. E ela também nasce de uma utopia. A ideia era representar a Índia livre do domínio colonial inglês. Enquanto que Brasília representaria o avanço do progresso brasileiro para o interior do Brasil. E tá aí a história de O Sonho é Popular. Você tem alguma ideia diferente sobre a letra? Uma interpretação pessoal? Compartilha aí nos comentários. E até a próxima.